Querido e amado Jesus, Pai nosso que estás no céu, Tu és tão perfeito, tão maravilhoso. Nesta manhã, nesta hora que o sol nasce, nós Te louvamos, porque sabemos que o sol nasce porque o Senhor está cuidando de nós, é para clarear o nosso dia. E assim como o sol está clareando o nosso dia, que o sol da justiça também brilhe sobre nós, que o Senhor refrigere a nossa alma, nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, nos esconda a sombra das Tuas asas e que a Tua paz esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.